Felipe Neto diz que Lula cometeu erro imperdoável ao nomear Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Essa pode ser a principal crise que a lacrosfera está impondo ao governo Lula, isso considerando não só este mandato, mas os dois primeiros mandatos também de Luiz Inácio Lula da Silva por causa dos votos de Cristiano Zanin. E nós vamos falar sobre essa crise no governo logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar este vídeo o máximo possível. Vamos lá, o que está acontecendo? Lula nomeou seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal, foi um dos poucos parlamentares que teve a coragem de colocar o quanto isso é absurdo, em nenhuma democracia séria no mundo inteiro você nomeia e é aceito com normalidade ou com legalidade você nomear um advogado dos seus interesses pessoais, materiais, para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte, mas enfim, estamos no Brasil, o Brasil infelizmente tem demonstrado cada vez menos ser uma democracia séria, ainda mais com esses abusos sendo perpetrados por vários dos poderes da República, então a gente teve essa nomeação, essa nomeação foi aceita com tranquilidade no Senado, mesmo por senadores que se dizem de direita, mesmo por senadores que se dizem conservadores, ou que se dizem liberais, aceitaram e até elogiaram a indicação do Cristiano Zanin para a Suprema Corte, porque independentemente dos seus posicionamentos pessoais, você nomear um advogado que foi fundamental, vamos lá, a gente está falando de um Presidente da República que estava preso, e de um advogado que foi fundamental para tirar esse Presidente da República da prisão, para retomar os direitos políticos desse Presidente da República e fazer com que ele voltasse ao poder, e agora sendo nomeado como seu Ministro do Supremo Tribunal Federal, independentemente das posições dele como advogado, como jurista, você só pelo fato de ter advogado pessoalmente para o Presidente da República, isso já caracteriza uma violação ao princípio constitucional, inclusive, da impessoalidade de se nomear seu advogado pessoal, mas muito bem, o que está acontecendo? Zanin tem dado votos que têm incomodado, principalmente a esquerda identitária, a esquerda da lacrosfera, né, a esquerda que quer impor pautas identitárias goela abaixo da população. Vamos aqui, alguns votos do Zanin que incomodaram esse setor da esquerda, inclusive a própria Janja, primeira-dama, demonstrou incômodo no seu Twitter com votos do Ministro Cristiano Zanin. Ele foi o único ministro a votar contra equiparação de injúria contra LGBT com racismo, com crime de racismo, não reconheceu o princípio da insignificância, né, ou seja, não reconheceu que o sujeito deveria ser absolvido pelo princípio penal da insignificância num caso de furto de R$100, não considerou que um furto de R$100 fosse de um valor insignificante a ponto de absolver o réu, foi contra a descriminalização da maconha por meio do Supremo Tribunal Federal, votou por considerar a Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Municipal, como uma força de segurança pública, e também votou contra ali uma alteração no Estatuto do Índio, que também incomodou as esquerdas, principalmente as esquerdas identitárias. E daí nós temos algumas teses em relação do porquê que o Zanin está se comportando dessa maneira. Você tem alguns deputados e senadores que dizem que na verdade o Zanin está só disfarçando, como ficaria muito na cara se ele votasse 100% alinhado ao PT, 100% alinhado ao Lula, ele está escolhendo votações em que o seu voto não faz diferença, né, e que portanto não mudaria os rumos da votação para sinalizar que ele seria um ministro independente. Então, o voto dele, tirando a votação aqui da Guarda Municipal, o voto dele foi irrelevante em relação à maconha, irrelevante em relação à equiparação de racismo, à injúria contra grupos LGBT, é irrelevante nesse julgamento do princípio da insignificância para furto, enfim, em vários desses julgamentos, o voto dele, sendo sim ou sendo não, não mudaria o curso da votação, ou seja, não seria o que a gente chama de voto de Minerva, de voto de desempate, e portanto ele estaria só fingindo, ele estaria dissimulando, né, ele estaria ali fazendo parecer ser uma pessoa que ele não é mentiroso, e portanto votando em matérias que têm incomodado os setores do PT, setores da esquerda identitária, né. Outros já, os petistas, setores do PT, dizem que não, que ele está sendo um traidor, que ele está votando contra o partido, que ele está votando contra os pensamentos de esquerda, e que ele, na verdade, está traindo a confiança que o PT colocou nele. Só para você ter uma noção em relação à importância de votos de desempate na Suprema Corte, a gente está tendo um exemplo do que é que uma Suprema Corte conservadora, e o que significa ter uma Suprema Corte conservadora? Uma Suprema Corte conservadora, né, o conservadorismo, na interpretação da Constituição, significa que você dá mais peso àquilo que está escrito na Constituição, ao texto da Constituição, do que fatores externos, né. Setores mais progressistas na interpretação da Constituição defendem a tese que a gente chama de Constituição Viva, né, ou seja, a interpretação da Constituição deve mudar porque a sociedade está mudando, e por isso os juízes devem fazer a Constituição evoluir no ritmo em que a sociedade evolui. Já a interpretação conservadora diz que não. Se esse é o texto da Constituição, esse é o texto que tem que ser cumprido. Se querem mudar o entendimento da Constituição, mudem a Constituição pelo Congresso Nacional. Não é a Suprema Corte que tem que dar uma mudança de interpretação pra acompanhar uma mudança na sociedade. É o Congresso Nacional que tem que fazer essa mudança, se refletir no texto da Constituição. Pois muito bem, com base nessa interpretação mais conservadora, nos Estados Unidos você tem uma série de votações, inclusive históricas da Suprema Corte americana, que tem mudado os rumos do país. Um dos maiores exemplos disso é a decisão recente que a gente teve do aborto. Durante décadas, a Suprema Corte americana entendeu que o aborto era um direito constitucional. A Suprema Corte mudou esse entendimento, por uma interpretação conservadora, dizendo que a Constituição americana protege, defende o direito à vida. Se ela defende o direito à vida, é incompatível uma interpretação que permite que você tire a vida de uma pessoa que está no ventre da mãe. E por isso alterou a interpretação da Constituição para proibir o aborto nos Estados Unidos. Em outra votação, numa votação envolvendo porte de armas, você tinha uma limitação na cidade de Nova York, é uma limitação de mais de 100 anos, inclusive, que você precisava justificar e passar por uma burocracia adicional se você quisesse ter um porte aberto ao ar livre de arma de fogo na cidade de Nova York. A Suprema Corte entendeu que, como a Constituição americana defende o direito que os cidadãos se armem, e não só se armem, mas eles se organizem para promoverem a própria defesa com as suas próprias armas privadas, isso seria incompatível com a Constituição, porque seria uma limitação ao direito constitucional. Uma lei municipal não pode passar por cima de uma previsão constitucional. Cotas, durante anos também, a Suprema Corte americana entendeu que cotas eram constitucionais, que você poderia, sim, prever critérios raciais para disputa de vagas em universidades. A Suprema Corte mudou esse entendimento, tendo em consideração principalmente o caso de Harvard e da Universidade Carolina do Norte, dizendo que o autor da decisão ali, o presidente do tribunal da Suprema Corte americana, fixou o seguinte entendimento, que o estudante deve ser tratado com base em suas experiências como indivíduo e não com base na sua raça, também uma interpretação mais conservadora da Constituição americana. Tudo isso para dizer do peso que é você ter nomeações corretas para a Suprema Corte. Na minha avaliação, o problema do Brasil não é só a indicação para a Suprema Corte, você indicar o nome certo, o nome errado, um nome que leva a letra da lei mais a sério, um nome que ignora mais o que está escrito e quer levar em consideração outros fatores. Para mim, isso é um fator importante, mas não é um fator essencial. Para mim, independentemente da nomeação que você faça para o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte é poderosa demais. A nossa Suprema Corte, ela se baseou no sistema americano. De fato, no sistema americano, é o Supremo que dá a palavra final sobre a interpretação de uma lei, diferente de alguns sistemas parlamentaristas que a gente tem ao redor do mundo, em que quem dá a palavra final sobre a interpretação de uma lei é o próprio parlamento. Agora, qual que é o grande problema e qual que é uma diferença fundamental da Suprema Corte americana para a Suprema Corte brasileira? Na Suprema Corte brasileira, ela julga os políticos que fazem o controle da Suprema Corte. Então, quem é o responsável por apurar irregularidades, por sabatinar ministros do Supremo, é o Senado da República. E quem é que julga os senadores? O Supremo Tribunal Federal. Isso gera um poder gigantesco e uma influência gigantesca da Suprema Corte sobre os senadores. Por que isso não acontece nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos não existe a figura do foro privilegiado. Os deputados, os senadores e até o Presidente da República são julgados por juízes de primeira instância. Então, você não tem este conflito que você tem como você tem com a Suprema Corte no caso do Brasil. Mas, além disso, eu adicionaria mais restrições ao poder da Suprema Corte, mais até do que os Estados Unidos têm. Eu acho que o modelo europeu funciona melhor. Primeiro, se você vai ter foro privilegiado, que eu sou absolutamente contra, mas que a corte que julga os políticos seja diferente da corte que julga as leis. Para você não ter concentração de poder. Além disso, que você tenha um mandato, né? Eu defendo, por exemplo, que seja 10 anos. Que o sujeito não possa ficar 20, 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Porque isso, de fato, é concentrar poder demais em uma só pessoa. E fazer essa separação de quem julga políticos, de quem julga leis. E ter esse mandato, inclusive, para você limitar. Porque aí, independentemente de quem você nomeie para a Suprema Corte, o poder daquele ministro vai estar muito mais limitado do que hoje você tem no Brasil. Agora, em relação ao Cristiano Zanin, eu falei sobre a tese da traição, que é a tese de setores do PT. Da tese da simulação, que é a tese de alguns deputados e senadores de direita. Qual que é a minha tese? A minha tese é o seguinte. A nomeação do Zanin pouco importa para o Lula como é que o Zanin vai votar em relação a LGBT. Como o Zanin vai votar em relação a cota. Como o Zanin vai votar em relação a indígena. Como o Zanin vai votar em relação a aborto. Para mim, o que interessa para o Lula é como o Zanin vai votar em relação a casos do Lula e do PT envolvendo investigações e envolvendo corrupção. Todo o resto, eu acho que o Lula está pouco se lixando. O que ele se interessa mesmo é na hora do vamos ver. Se estourar uma nova investigação. Se estourar uma nova lava jato. Se casos chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Se tem um novo mensalão, por exemplo. Ele não quer repetir o que aconteceu com o Joaquim Barbosa. Que o Joaquim Barbosa presidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mensalão. E deu votos contra e pautou processos contra Dirceu e Genuíno. Que acabaram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Dois homens fortes do governo do Lula. E agora, o Lula nomeando o Cristiano Zanin. Um sujeito que foi seu advogado pessoal. Ele quer evitar que isso aconteça novamente. Seja no caso do mensalão. Seja no próprio caso do petrolão. Em que Barroso, Fachin, Teori Zavascki, ministros indicados pelo PT. Votaram contra o PT nessas operações. Na minha avaliação, é esse o foco do Lula. Ele tá pouco se lixando como é que o Zanin vai votar em pauta identitária. Mesmo porque o Lula em si não dá a importância para pautas identitárias. Que alguns dos seus ministros dão. Como o Silvio Almeida, por exemplo. Ou o mesmo Flávio Dino. O Lula é de uma geração diferente da esquerda identitária. Ele é da esquerda, é chão de fábrica. Ele é da esquerda sindical. Ele é da esquerda que como ele mesmo dizia ali. Fazia piada ali sobre Pelotas. Pelotas é da cidade de Polo, né? Claro. Portadora de viado. Falava outras tantas coisas sobre outros tantos assuntos, né? Que a gente poderia discorrer aqui nesse vídeo. Ele tá pouco se lixando na minha avaliação para pautas identitárias. Ele quer saber na hora do vamos ver mesmo se vai condenar. Ou se vai absolver gente do PT. Aí, na minha avaliação, que a gente vai ver a verdadeira natureza de Cristiano Zanin. Fala pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. Antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.